Entrando aqui no sítio, eu fiz aqui o cercamento dele, então já tem aqui a delimitação, são aí 30 mil metros, tem uma estrada já feita e também o plantio de 2.500 mudas que eu vou mostrar para vocês, que foi feito em janeiro e que já está com um bom desenvolvimento. Então vamos entrar aqui no sítio, viver na natureza. Vou mostrar aqui para vocês algumas mudas como já estão. Olha só, essa aqui é uma muda de paineira e veja como ela já está engrossando o caule, já tem até alguns espinhos e está com muitos brutos. Apesar de o mato ainda vir um pouco, foram feitas aqui as coroas, que é a limpeza em volta da muda e naturalmente ela vai crescendo e vai ganhando força para que ela se desenvolva cada vez melhor. Esse aqui é um cedro, olha só que lindo que ele já está, bem brotado e do lado aqui a gente vê mais uma sangra d'água e vamos acompanhar aqui o desenvolvimento desse cedro que é uma madeira de lei, uma madeira muito bacana. Aqui dá para ter uma ideia do plantio de mudas, olha só, eles fazem fileiras e vão intercalando e aqui elas já estão bem desenvolvidas, olha só. Aqui é um outro lado do plantio que fica aqui do lado direito da mata, que passa do lado ali do córrego e aqui a gente já vê várias mudinhas crescendo, olha só. Aqui vai se juntar a essa mata que está ali ao lado do córrego e que vai fazer um complemento para essa natureza maravilhosa. Olha essa muda aqui. Eu não resisti, sentei aqui no chão para gravar um vídeo dessa paneira aqui do meu lado e dizer como é maravilhoso estar aqui sentada nessa terra, saber que um dia isso se tornará uma grande floresta onde a gente poderá contemplar, trazer os animais silvestres, as aves, entender um pouco mais do nosso ecossistema, de como tudo funciona, de como nós seres humanos estamos conectados a essa natureza e como isso é bom e nos faz mais felizes, mais plenos, tanto fisicamente como mentalmente e até espiritualmente, por que não? E é isso, cada vez mais contemplando e curtindo a nossa natureza. Aqui já pego um outro lado do reflorestamento, a parte de baixo, aonde liga aqui a duas nascentes que tem nessa matinha, depois eu vou mostrar, e lá em cima é que fica o outro lado do sítio. A gente vê ainda algum pasto por aqui, essa parte de baixo aqui é um brejo e lá em cima nós vemos uma plantação de café bem bonita, que é do meu vizinho, no Ruxinoli, super recomendo conhecer aqui o espaço deles, a adega, plantação de café, muito legal. A gente está ouvindo ali um pica-pau. E aqui é a nascente que já está canalizada, olha só, vai descendo uma aguinha ali para o final do sítio e a ideia é transformar esse lugar aqui no recanto, para poder relaxar, para poder vir tomar essa água, que aqui em Monte Alegre do Sul as águas têm uma qualidade incrível, água mineral, água radioativa, super benéfica aí para a nossa saúde. E é isso aí pessoal, sítio, viver na natureza, tomando forma. E é isso pessoal, finalizando aqui esse vídeo, ao lado da maior árvore aqui do sítio até agora, que foi plantada uma sangra d'água, já está quase até fazendo uma sombra aqui. E eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu carinho, por vocês terem assistido até o final. Comenta aí se você curte natureza, o que você mais gosta, se você quer vir aqui conhecer esse projeto, viver na natureza, que reivindiquei a minha vida para cumprir essa missão de trazer a natureza para mais perto de você, curte aqui o vídeo, compartilha e vem comigo nessa aventura, nessa jornada, em meio à natureza. Tudo de bom para vocês e um grande abraço, vem viver na natureza!